Eu vou passar uma semana comendo apenas ovos. Ovos cozidos, ovos fritos, ovos de várias formas. E vamos ver se eu vou emagrecer alguma coisa em 7 dias. Então me acompanhe. Essa sou eu trabalhando igual uma condenada no restaurante japonês em Okinawa. E depois de um turno de 8 horas de trabalho, já bateu aquela fome. Chegou a hora do meu papá. E no cardápio de hoje temos 2 ovos cozidos com sal e azeite. Nyami, nyami. Sábado, dia 23 de março de 2024. Estamos começando com 88,3 kg. Bom gente, agora é hora de dormir. Mas eu não posso negar que eu estou morrendo de fome. Eu já dormi, já acordei, já até tomei um banho. E adivinhe, ainda é sábado, dia 23 de março. Eu trabalho de noite. Então quando eu sair do trabalho, hoje já vai ser domingo. Antes de ir para o trabalho, estou aqui com meus 3 ovinhos fritos. Com sal rosa do Himalaia. E vou manjare. Estou fazendo uma breve pausa no trabalho. E hoje o restaurante estava lotado. Mais do que nunca. E eu só estou com aqueles 3 ovos fritos no bucho. Estou com muita fome. E ainda é sábado, gente. Sem falar que acabando aqui, eu vou direto para o meu segundo emprego. Que vai até as 4 da manhã. Ou seja, double shift. Jornada dupla. Das 5 da tarde até as 4 da manhã. Agora, estou no meu segundo turno. Numa rua badalada de Okinawa. Que tem vários americanos. A maioria andando ali é americano. Essa é a barraquinha de tacos que eu trabalho. Porque o americano adora um tacos. Vende pra caramba. E tem muita gente interessante andando por aí. Aí é o coro comendo. Ó, ele saindo na mão ali. Separando briga. Isso aí é coisa rotineira entre os americanos. Eles adoram brigar. Principalmente quando saem pra beber. Saí do trabalho. Estamos no domingo finalmente. Pensa num sábado longo. Lembrando que eu só comi 5 ovos em um dia inteiro. Vamos ver quanto que eu tô pesando. Segundo dia, 87,6. Significa que em um dia eu consegui perder 700 gramas. Antes de me aprontar pra dormir, vou estar comendo 2 ovos fritos. Com sal do Himalaia, azeite de oliva, orégano e pimenta do reino. Domingo. Eu acabei de acordar e tô morrendo de fome. Mas não tem nenhum ovo aqui em casa. Por isso a gente vai comprar agora. Ovos comprados. Já estou na panela cozinhando nesse momento. E eu que não sou boba nem nada, vou estar mostrando o meu peso atual pra vocês antes de eu comer os ovos. Bom, tecnicamente já é segunda-feira, pois já passou da meia-noite. Agora no terceiro dia, a balança tá apontando 87,2. É uma diferença de 400 gramas comparado com ontem. Estamos na segunda-feira e já começando com um leve B.O. Um carro bateu no muro do prédio e o dono chamou a polícia. E depois de quase entrar em coma de tanto comer ovo, tá aí o meu peso atualizado. 87 quilos exatos. Essa é uma sopinha de ovo muito popular aqui no Japão. A gente coloca o consomê, que seria tipo o caldo quinoa. Deixa a água ferver. Bate uns ovos. No caso, eu tô batendo três. Quando a água estiver fervida, desliga a água e joga o ovo. E dá uma misturada com o garfo. E é isso. A sopa tá pronta. Só não sei se dá pra fazer isso com o ovo do Brasil. Porque o ovo aqui é pasteurizado. E fica uma delícia. Olha, eu falhei. Eu falhei miseravelmente. Eu vou confessar pra você. O objetivo era uma dieta somente de ovos por sete dias. E eu não consegui. Aviso, não consegui. Eu só consegui fazer por quatro dias. E depois, eu fiquei louca pensando em comida. E aí, ainda me chamaram pra um encontro num restaurante. Eu não neguei, não. Eu mandei ver. Eu vou confessar pra você. Mas então fica aí. Quatro dias comendo apenas ovos. Muitos ovos. Emagreci um quilo e trezentas gramas. Comecei com oitenta e oito e trezentos. E terminei o quarto dia com oitenta e sete quilos exatos. E tem mais update. Depois que eu saí da dieta, eu chutei o pau da barraca e comi de tudo. E olha, eu fui ver o meu peso tá mais do que quando eu comecei. Entendeu? Eu tô aqui na deprê. E aí, eu fui ver o meu peso. E aí, eu fui ver o meu peso.